Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a uma entrevista super especial com o meu amigo Fernando Sampaio. O Fernando Sampaio é uma pessoa que eu tenho o prazer de conviver há muito tempo com ele, desde os tempos de faculdade. E hoje ele tem uma trajetória profissional muito, muito bacana. E hoje ele abriu essa oportunidade de a gente bater um papo com ele, de a gente ter uma conversa, de ele contar um pouco dessa trajetória, compartilhar aprendizados, compartilhar experiências. Fernando, obrigado pela oportunidade, muito bom ter você aqui com a gente. E conta um pouco aí, para quem já te conhece, mas não conhece a trajetória toda, ou para quem não te conhece, quem que é o Fernando Sampaio e o que você anda fazendo aí nesses últimos 20 anos de formado, mais ou menos, né? Bom, obrigado, Miguel, pelo convite aí. Um prazer conversar com a turma aí. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu estudei em Piracicaba, formei em 97. Depois de formado, eu fiquei um bom tempo na Europa. Fiquei dois anos na França, sete anos na Holanda, trabalhando no mercado de carne lá na Europa. Voltei para o Brasil, fiquei ainda um ano, dois anos em Campo Grande, trabalhando com o meu chefe holandês, que tinha feito investimentos lá, em fazendas no Mato Grosso do Sul até hoje. E aí me chamaram na BIEC, né? A Associação das Indústrias Importadoras de Carne. Na BIEC eu entrei em 2009. 2009, nossa. É. Passa rápido, hein? Você ficou sete anos na BIEC? Foi. Eu entrei na BIEC em 2009 como coordenador de sustentabilidade. Depois, quando o Camardelli virou presidente, ele me promoveu a diretor executivo em 2010. E eu fiquei de 2010 até o finalzinho do ano passado. E hoje eu estou aqui na maior mudança da minha carreira. Estou no Mato Grosso, mudei para Cuiabá com a família toda agora. E estou trabalhando num programa que foi uma construção coletiva aqui do governo, junto com a sociedade civil, com os produtores. E é uma estratégia de desenvolvimento do Estado. Chama a estratégia PCI, que é produzir, conservar e incluir. Certo. A estratégia foi apresentada na COP em Paris, em dezembro de 2015. Aí, no ano passado, constituíram um comitê para cuidar da estratégia. E o comitê decidiu que precisava de uma pessoa que coordenasse as atividades. Então, me convidaram a me candidatar, né? Me elegeram depois. E aí, eu deixei a BIEC e vim para cá. Certo. E qual que é o seu grande desafio nesse trabalho novo? O que significa no seu trabalho sucesso no final desse ano, vamos dizer assim? É, a estratégia, o que ela é? Ela tem um conjunto de metas para o Estado do Mato Grosso. A maioria das metas são para 2030. Então, é uma estratégia de longo prazo, que fala as metas da parte de produção são de intensificação da pecuária, de expansão da área de grãos em área de pastagem, não em cima de floresta. A implementação do Código Florestal, então a regularização de todos os produtores, evitar desmatamento, né? O Estado ainda tem 61% da área em floresta, que, assim, a meta é você manter esse 61%. E na parte de inclusão social também, melhorar a produção da agricultura familiar, a participação dela no mercado. Apesar do Mato Grosso exportar carne, soja, algodão para o mundo inteiro, o Mato Grosso importa fruta, verdura, leite, outros tipos de produtos que poderiam ser feitos aqui. Então, tem uma parte também de regularização fundiária. Então, o programa é isso, é um conjunto de metas de desenvolvimento para o Estado. O que a gente está fazendo agora? É um planejamento estratégico de como atingir essas metas. Então, a gente vai fazer um diagnóstico de tudo o que está acontecendo no Estado. Você tem um monte de ações e projetos da iniciativa privada, do governo também. Então, tem um monte de coisa acontecendo, né? Tem o projeto Novo Campo, lá em Alta Floresta. A TNC está trabalhando com restauração de APP no Alto Telespires. Tem o pessoal da Roncador trabalhando em intensificação também. Você tem o programa do Soja Plus. Tem as ações do governo mesmo. Então, tem um monte de coisa que já está acontecendo e a gente vai definir quais são os gaps aí, nesse planejamento, para a gente alcançar as metas lá na frente. Fora isso, a ideia é criar um sistema de monitoramento para a gente saber se as metas estão acontecendo ou não e onde elas estão acontecendo dentro do Estado. Você pega o desmatamento, por exemplo, está concentrado em dez municípios aqui. A restauração de pastagem degradada também. Tem áreas onde isso precisa acontecer mais. Então, a ideia é a gente monitorar isso. E outra coisa que a gente fez foi criar uma Donor's Table, que a gente chama, que é uma coordenação de doadores e investidores. Hoje, o Mato Grosso tem uma série de parcerias internacionais que estão interessadas em ajudar a estratégia a acontecer. Eles têm investimentos no Estado ou pretendem ter investimentos no Estado. e a gente quer que esses investidores e coordenadores falem entre eles e eles direcionem esses investimentos em alinhamento com as metas que a gente precisa fazer acontecer, para fazer com que o recurso seja otimizado e a gente possa avançar de maneira mais rápida. Então, assim, nesse primeiro semestre a gente tem que terminar esse planejamento, já estamos desenhando o sistema de monitoramento, vamos trabalhar também a governança, como é que vai funcionar a interlocução desses atores todos, que é complexo, tem um monte de gente participando, e ter essa coordenação desses investidores. O que é que, quando você olha, uma coisa que a gente fala bastante no AgroTalento é de você entender e saber quais são os seus ativos, suas habilidades, o seu histórico, a sua reputação, a sua rede de contatos. O que é que o seu trabalho na BIEC, até dando um passo ainda para trás, o seu trabalho como trader de carne lá na Europa, o que é que essas duas experiências te agregam de ativos para você tocar esse projeto hoje? Que são coisas muito diferentes, não é uma coisa óbvia, mas é muito interessante você pensar, tipo, fiz um trabalho numa determinada área e esse trabalho, apesar de ser totalmente diferente do que eu faço agora, tem elementos e tem experiências, tem aprendizados que eu tive aqui, que eu consigo trazer para cá e me capacita para... ou permite que eu tenha uma chance muito maior de sucesso nesse trabalho? Como é que você avalia isso? Miguel, quando eu olho a minha carreira, vamos dizer assim, eu acho que é como se fosse... Você vai acumulando conhecimento. Isso começou até antes, porque a experiência que eu tive antes de começar uma vida profissional com a minha família, o meu pai é agrônomo também, a gente morou e viveu em diversas fronteiras agrícolas no país. Meu pai, quando recém-formado, morava em alta floresta, aqui quando alta floresta não era nada, em 1972. Depois eu fui, com cinco anos, morar no Pará, com dez anos fui morar no Piauí, então a gente foi percorrendo fronteiras agrícolas aí. Então você viveu aquilo, né? Você sabe como era essa ocupação da terra, os incentivos que tinha, os problemas, os conflitos todos, né? E aí eu fui estudar agronomia, fiz essa aposta de trabalhar no mercado da carne. Em 1999, eu fui para a Europa trabalhar, fazer um curso que era sobre mercado de carne, comecei a trabalhar no frigorífico europeu, passei a crise da vaca louca lá em 2000. Em 2001, teve a fitosa lá na Europa, teve a fitosa aqui na Argentina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul. E depois disso foi bem o período que o Brasil mais cresceu na exportação, né? Então, eu vi esse crescimento todo lá, e os problemas que vieram, o SISBOV, o pessoal falando que o Brasil estava exportando muito porque estava desmatando a Amazônia. Vi também o crescimento dos frigoríficos, né? Todo o investimento que foi feito, a internacionalização das empresas. Então, eu vivi isso aí tudo. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu estava trabalhando lá com as fazendas do holandês, lá no Mato Grosso do Sul, comecei a me envolver no SISBOV e tal, e me chamaram na BIEC porque, em 2009, eles acreditavam que a rastreadibilidade ia resolver o problema da sustentabilidade da carne. Eles achavam que tinha que rastrear o rebanho inteiro. E não era bem assim, né? E aí, me envolvi em negociação com o Ministério Público, com o Greenpeace, com o cliente dos frigoríficos, eu tinha que explicar o que estava acontecendo. E depois, como diretor também, me envolvi em toda a parte de negociação internacional, de abertura de mercado, essas coisas. E aí, veio o GTPS também, que eu não mencionei, mas eu me envolvi no GTPS. Quem não conhece o GTPS, explica aí uma frase, o que é o GTPS. É, o GTPS também é um grupo que reúne diversos atores ali da cadeia, desde a indústria, ONGs, bancos, a indústria de insumos também, associações de produtores, para debater e achar soluções para uma pecuária sustentável. Então, a gente se envolveu ali com diversos projetos dentro do GTPS e achando, tentando achar um consenso entre todo mundo. E acho que essa experiência também me ajudou muito a encarar esse desafio aqui. Quer dizer, eu estou num lugar que eu preciso ser um mediador de interesses aí, achar consensos entre as pessoas, porque é só desse jeito que você consegue avançar. Então, essas metas que hoje o Estado tem, foi um consenso que foi encontrado aqui. É a paisagem que todo mundo deseja para o Estado do Mato Grosso. Certo. Essa experiência internacional também, porque hoje eu estou correndo atrás de investimento, de gente, para ajudar essas metas a acontecerem. Então, você ajudar a trazer investimentos para o Estado, esse é um dos grandes objetivos da estratégia. Então, toda a experiência que eu tive aí ao longo desses anos todos, você vai acumulando coisas que hoje, para mim, foi o trabalho certo na hora certa com os conhecimentos que eu tinha. E aí, aproveitando isso aqui, você é uma pessoa que tem uma experiência muito grande já em várias situações, em sentar na mesa para discutir assuntos, para negociar e tal. Pessoas com opiniões e com visões de mundo e com objetivos naquela reunião muito diferentes. Essas discussões aí do GTPS, discussões de sustentabilidade. imagino que agora, no seu trabalho atual, isso também deve acontecer. Que dicas ou que aprendizados ou que coisas que você pode compartilhar que funcionaram para você em situações de visões antagônicas? Então, é tudo uma questão de negociação. Mesmo não sendo uma negociação comercial, porque na parte comercial era isso também. Cada um começa numa ponta aqui e você acaba encontrando o meio-termo. Então, essas negociações de opiniões, é basicamente a mesma coisa. Você tem alguém que está com uma posição aqui, alguém que está com uma posição lá, é possível encontrar um meio-termo. É possível encontrar caminhos que os dois concordem. Na maioria das vezes, o que você percebe é que o grande problema é mais falta de comunicação do que antagonismo propriamente dito. É o que a gente quer. Na verdade, você está dizendo assim, é conseguir explicar o que o outro lado pensa de uma maneira. Os dois estão falando a mesma coisa e estão achando que estão conversando de coisas opostas. É. Então, você vê isso na prática. Como é que faz isso na prática? Então, você tem que servir de tradutor. Na minha posição que eu tinha no GTPS, e tanto que, como diz o Vila, eu tenho baixa taxa de rejeição com todo mundo. Então, você conversa com os ambientalistas, você conversa com organizações de produtores. E, assim, depois que você conversa isoladamente com um, isoladamente com o outro, você consegue traduzir o que o outro lado pensa. Porque, geralmente, nas mesas, que está todo mundo junto, os ânimos se aquecem e acaba que fica muito mais ruído do que conversa. E aí, quando você já sabe, na essência, o que cada lado está procurando, você afirma uma coisa, tipo, lado A, é isso que você está procurando? Tá, tá, tá. Aí a pessoa, é isso. Aí o outro lado fala, não, isso eu também concordo. É nessa linha assim. É, exatamente. Você pega um tema aqui que é polêmico, que é desmatamento. O que os produtores querem? Bom, produtor, desmatamento ilegal é uma coisa que todo mundo concorda, não deve acontecer. Qualquer um aqui que você fala concorda. Bom, já temos um ponto em comum, desmatamento ilegal é todo mundo contra. Certo. Agora, o desmatamento que, pela lei, poderia acontecer. O que que os ambientalistas querem? Eles querem que não aconteça. O que que os produtores querem? Eles querem que, se é para não acontecer, alguém precisa pagar por isso. Então, tudo bem. Vamos buscar soluções de mecanismos financeiros que possam manter a floresta em pé. Quer dizer, o cara tem o direito de desmatar, mas o máximo que eu vou poder fazer é oferecer uma opção para eles. Se você não desmatar, eu posso te oferecer aqui uma compensação. Então, é atrás disso que a gente vai dentro da estratégia. Então, no final, acaba que você consegue avançar, resolvido esses problemas de comunicação. a gente tem objetivos bem definidos para serem perseguidos. Interessante isso. Uma outra coisa que me chama a atenção na sua trajetória é que, além de você ter morado em diferentes lugares do Brasil, e o Brasil são vários Brasis, quase que realidades muito diferentes. Você morou no Piauí, morou no Pará, morou no Mato Grosso, morou em São Paulo. Morou em diferentes lugares de São Paulo. A sua família tem até no Vale do Ribeira, hoje, que é uma região bem diferente dentro de São Paulo. Morou na Holanda, morou na França. O que você tem de recomendação ou de dica ou de aprendizado sobre conviver com culturas tão diferentes e sobreviver e ir bem em culturas tão diferentes? Porque só sobreviver não adianta. você tem que sobreviver e ir bem ainda. Eu acho que um aspecto fundamental dessa diplomacia de negociação é você entender a cultura com quem você está conversando. entender a visão de mundo do outro. Uma coisa que eu falo muito de influência e persuasão é que a coisa mais importante é você validar o outro, você reconhecer o outro, você perceber que o outro... o outro perceber que você percebe ele, quem ele é. Pouca gente faz isso, eu acho. Então, quando você faz, você fica diferente. É lógico que cada indivíduo tem sua personalidade. Você tem pessoas boas e ruins em qualquer cultura. Agora, a cultura é o pano de fundo que molda esse indivíduo. E apesar de estereótipos serem reducionistas, tem um fundo de verdade ali. Então, você precisa fazer essa imersão na cultura do outro. O chinês pensa completamente diferente da gente. É um negócio que é, até pela própria linguagem deles, é diferente. O russo também. O russo, quando a gente fazia negociação de carne com o russo, ou de mercado, é quase que uma briga de poder. O russo tem que sentir que ele está por cima ali, que ele que está comandando aquela negociação. É uma coisa mais de ego do que de resultado. É, é como se fosse um braço de ferro. E você tem que deixar o cara pensar que é ele que está dominando ali. E o holandês é aquela coisa germânica, tudo muito direto, muito... O que ele mais preza é a sinceridade. isso... Aí, quando eu estava lá com os holandeses, você começa a olhar o brasileiro de uma forma diferente. Porque tem uma coisa que irritava muito o holandês, o que o brasileiro faz muito, que o brasileiro gosta de ser cordial. O brasileiro é um cara que não gosta de falar não para as pessoas. Então, você fala, vamos jantar semana que vem, o cara, vamos, me liga, não sei o quê. Isso é uma coisa extremamente irritante, porque você não vai cumprir aquela promessa. Aí, você perguntava para o brasileiro, o meu container vai ser embarcado no dia tal? E o cara, vai sim, vamos fazer tudo o possível e tal. Mas o cara já sabia que não ia embarcar. Só que ele não fala, não. Então, isso, para o holandês, era uma coisa extremamente irritante. E aí, você começa a tomar cuidado para você não fazer isso na hora que você está conversando com o deles. Você já percebia... Interessante isso. À medida que você vai conhecendo diferentes ambientes e culturas, você vai percebendo aonde que dói no calo do outro, porque ele quer que você trate com ele, ou converse com ele, ou lide com ele do jeito que ele acha que é o melhor. E, para o holandês, é interessante isso. A sinceridade vale mais do que o conforto de você falar alguma coisa que não vai incomodar. E o brasileiro... O brasileiro quer ser seu amigo, não quer... Muitas vezes, acho que é melhor falar que vai fazer uma coisa que não vai. e depois resolve do que falar de cara já que não dá para fazer. Não, isso aí não vou fazer. Então, isso é engraçado, porque cada cultura é diferente. O árabe é um outro tipo que é interessantíssimo. Eles são extremamente hospitalesos. O cara te acolhe na casa dele como se você fosse um irmão mesmo. e ali é muito mais passional a relação. Você tem que fazer um negócio com ele porque o cara é seu amigo e, enfim, tem que ser para a vida toda. Então, mas são aprendizados. Mas não adianta você querer conviver com outra cultura se você não tem essa capacidade de se colocar na pele do outro, de entender o que ele sente. E aqui é a mesma coisa. A gente vai ter que negociar com povos indígenas, porque eles querem participar da estratégia e também é uma outra visão de mundo. E aí o problema de comunicação que você já tem aqui entre as pessoas, os brasileiros aqui, a hora que você põe uma pessoa de outra cultura na mesa, o problema de comunicação triplica. O que você já aprendeu usando o que você aprendeu para lidar com russo, holandês e árabe? O que você pode dar de recomendação de como lidar com o índio, que é bem diferente também? Eu estou nesse aprendizado agora. Estou nesse aprendizado agora. Eu acho que o primeiro ponto é você não inferiorizar o outro. Você reconhecer o outro e validar que ele existe e que ele é importante. É. Então, esse respeito acho que é o ponto de partida. E entender o que eles querem, porque também às vezes tem muito ruído, muito intermediário na conversa. Interessante, né? O que é realmente... Porque às vezes o que está sendo falado não é, na essência, o que é buscado. Isso é muito, muito interessante em negociações mais complexas. Porque negociação só de dinheiro é mais simples, né? Tipo, é só... Eu quero esse produto por mais barato possível. E aí você... Mesmo assim, ainda tem múltiplas alternativas. Mas no caso do que você está lidando aí, é muito mais rico o processo, porque tem muito mais alternativas e muito mais também motivos para gerar possíveis confusões e tudo mais, né? É. E, assim, lógico, é completamente diferente você tratar uma tribo que está isolada na Amazônia do que essas que estão aqui, que estão convivendo já e que... E hoje tem terras indígenas onde as terras indígenas têm planos de trabalho, né? Para se desenvolverem. Foram os indígenas mesmo que ajudaram a construir. Ou seja, eles estão propondo as atividades produtivas que eles querem desenvolver dentro das terras deles. Então, a partir daí é que a gente vai... Vai ver como que a gente insere isso na estratégia, né? Para ajudar a acontecer. Entendi. Interessante. Fazendo uma pergunta mais de... Vindo mais para o lado do agrotalento, a sua experiência no agrotalento, você participou da turma 1 do agrotalento entrando lá no finalzinho de 2014. Nossa, tem bastante tempo já. Em 2014, o que você estava buscando quando você foi se inscrever no agrotalento? Lembrando aqui que em 2014 o Fernando já era diretor executivo da ABEC, já tinha uma experiência profissional muito grande, já tinha um resultado, um sucesso, um reconhecimento profissional muito bacana. O que você estava buscando lá naquele momento? Eu estava buscando alguma luz. Mas a verdade é que a ABEC, até aquele ponto ali, tinha sido o topo da minha carreira. Eu estava na posição de diretor executivo, tinha que dar entrevista toda semana, aparecer no jornal, na revista, viajar o mundo, conversar com o ministro, com diplomatas, enfim. É uma posição que, assim, eu gostei muito do trabalho todo que eu fiz na ABEC. E eu queria fazer muito mais, mas chegou num ponto em que o que eu queria para a ABEC e o que os associados da ABEC queriam da associação eram coisas diferentes. Então, tudo bem, não é isso? Só que vão ser caminhos diferentes, não é? Pois é, aí chegou num ponto em que, assim, não fazia mais, deixou de fazer tanto sentido, não é? Eu estava numa posição lá em que o que eu queria desenvolver lá dentro não tinha respaldo nenhum com quem fazia parte da associação. E aí você começa a repensar, bom, o que eu vou ficar fazendo aqui, então? Assim, eu deixei de acreditar no trabalho que estava sendo feito, porque eu achava que, enfim, tinha outros rumos para seguir. e eu acho que ainda o Pratini era uma liderança que nesse setor ele pegava e falava, bom, a gente tem que ir por aqui e a turma ia atrás dele. E isso não tem mais, né? Esse direcionamento, os frigoríficos estavam ali, eu não os culpo, porque no ambiente como o Brasil está, é uma insegurança jurídica muito grande, eles estão sempre ali tentando se equilibrar, tentando sobreviver no mercado mais do que... então você acaba tirando também do empresário a capacidade do cara pensar no longo prazo, de se planejar, não adiantava nada eu querer discutir indústria 4.0, grandes planos de sustentabilidade ou de marketing digital e o cara está preocupado com o dia a dia ali, se ele vai poder pagar os empregados, pagar os boi do dia seguinte. também a realidade acaba fazendo do empresário, especialmente nesse setor, o cara que tem que pensar só no amanhã para sobreviver. Ele tem muitas questões para tratar no curto prazo e aí dificulta olhar o longo prazo. É, então o ambiente não ajuda muito, mas enfim, eu fui com o agrotalento porque também eu estava nessa, o meu propósito de estar ali na BIEC tinha deixado de existir. Eu estava procurando um novo caminho, uma nova, novas possibilidades ou novos caminhos profissionais, assim, era isso? É, então entender também, bom, quais são os meus talentos, o que eu tenho de talento e onde é que eu posso aplicar isso da melhor forma, como é que eu posso achar um lugar onde eu use isso melhor e que faça bem para mim, que faça sentido para a minha carreira, né? Então, lá eu achei, assim, eu achei que me ajudou até, você vê, logo depois que eu fiz o agrotalento, depois do evento lá em Ribeirão Preto, perguntaram se eu queria ser presidente do GTPS. e eu estava participando do GTPS só, estava ali junto com o Eduardo Bastos, com a Sheila e tal, e às vezes quando você está em uma posição igual eu estava, você acaba se acomodando, está confortável, vou ficar aqui mesmo e tal, mas resolvi topar, dobrar a meta. Dobrar a meta. Estava aberta, né? Estava aberta, aí eu virei presidente do GTPS, aí eu era diretor da BIEC, presidente do GTPS, e assim, foi uma loucura porque a gente teve que no GTPS refazer um monte de coisa, né? Tinha projeto para prestar conta que estava acabando, um monte de gente querendo conversar com a gente, então eu ficava, trabalhava na BIEC, chegava em casa às oito da noite, ficava com meus filhos até às nove e ficava respondendo e-mail até meia-noite e meia, uma hora, e eu fiquei nisso um tempão, né? Mas foi muito bom, dentro do GTPS também, ampliou mais os horizontes, né? Eu conheci muito mais gente, a gente se envolveu na mesa redonda global de pecuária sustentável e aí do GTPS apareceu essa oportunidade aqui no Mato Grosso. Eu falei, ah, quer saber, eu vou também, né? Era a oportunidade que estava esperando. Eu acho que outra coisa que a gente aprende é que assim, alguém falou isso, né? Que sorte é a mistura de preparação com oportunidade. Então, às vezes você está preparado, mas quando aparece a oportunidade, você tem, né? Passou o cavalo encilhado, você tem que montar, porque não vai aparecer outra vez. Então, eu resolvi assumir essa parada aqui, esse desafio, né? Deixar a minha posição confortável lá na BIEC com um troço que é totalmente novo, né? Que tem muito a ser construído, Está incipiente aqui, a gente tem quase tudo para construir, mas que, para mim, assim, faz sentido, para mim, pessoalmente, para a minha carreira, ter a oportunidade de vir morar aqui no Mato Grosso também, trazer a família para cá. e eu acredito isso ao agrotalento, né? Como assim, cara? Porque, tipo, é tão incrível, assim, ver essa trajetória toda e, tipo, o que elementos do agrotalento, o que você tirou do agrotalento que fez que você acredita isso, assim? Porque eu vejo crédito mais em você, até, do que no processo todo, mas quero até entender, assim, o que você usou, porque eu vejo isso muito acontecer, assim, tipo, é fazer um curso, é fazer um treinamento, a pessoa que fez o agrotalento, tem lá um conteúdo, tem lá uma série de técnicas e como a pessoa usa aquilo é o que faz toda a diferença, né? Então, quero entender, assim, como é que você usou e o que você usou, né? Como você diria? Então, do agrotalento, assim, eu acho que uma parte do curso lá eram técnicas, né? Que você conseguiu juntar aí o que você acha que funciona ou não e mostrar para todo mundo lá. Então, nessa parte, eu sou meio indisciplinado ainda, mas tem algumas coisas que eu estou usando. Estou usando o Headspace lá para fazer mindfulness, né? Estou tentando, porque, como eu tenho muita coisa para pensar e muitos assuntos diferentes, eu preciso achar alguma coisa que me ajude a organizar a cabeça. então, tem algumas coisas que eu estou usando aí dessas técnicas. Agora, o que eu acho que foi, para mim, fundamental é você escutar as pessoas lá, né? Que foi o grande empurrão para mim, que acho que é o que eu fui buscar lá no agrotalento, né? Esse empurrão. Então, você ouviu o Tejão falando a Paula, aquele seu amigo maluco lá que só fala palavrão. Então, eu acho que isso aí me ajudou, né? Porque acaba sendo inspirador, né? E eu lembro do Tejão falando que o padrasto português dele, quando foi ensinar ele a nadar no mar, que quando a onda vem, você tem que se jogar, senão ela te leva. Foi mais ou menos aqui, veio uma onda que eu pulei e vi parar no Mato Grosso. E a Paula também falando que você tem que atender o seu chamado, o seu propósito. Então, na hora que aparecer a oportunidade também, tem que encarar. Esse aqui é o Matias, Fala, Matias, tudo bom? Muito legal. Muito bom. Maravilha, faz parte. Os meus estão na escola agora, não vão invadir. Tem um pequeno aqui que, de vez em quando, aparece batendo na porta aqui. Uma outra coisa, assim, quanto de plano e quanto de acaso, assim, como é que... Porque quando você olha de hoje para trás, parece que foi tudo planejado, mas provavelmente não foi. A minha vida não foi planejada, acontece muita coisa. Como é que você... O que você conta disso? Eu nunca fiz grandes planejamentos, assim, daqui a 20 anos eu vou estar ganhando tanto morando em tal lugar, porque eu acho que isso não funciona. a minha vida tem muito mais acasos e muita coisa difícil de controlar, externalidades. Mas eu acho que o planejamento ele é feito à medida que você vai progredindo. Então, eu estava na faculdade e eu achei que o mercado de carne ia ser uma oportunidade boa. E aí apareceu uma oportunidade de estudar na França. Eu fui. seria bom se eu tivesse uma experiência de trabalho lá. Então, apareceu a oportunidade de fazer um estágio, eu fui, os caras me contrataram e eu fiquei trabalhando lá depois. Então, o planejamento, assim, você pode ter uma ideia do que você gosta, do que você quer, mas você precisa também perceber dessas oportunidades que vão aparecendo. Quando deu vaca louca lá na França, a indústria da carne europeia foi pro chão. Aí eu pensei, bom, pode ser uma oportunidade pra trabalhar com importação de carne da América do Sul. Aí eu fui atrás de um importador, escrevi uma carta pro holandês, nem sabia quem eu era, mas ele me chamou pra ir lá pra Holanda. E aí também, eu voltei pro Brasil, eu tinha contato na BIEC, tava trabalhando com rastabilidade e tal, escrevi pro Otávio, pro Janete, que tava na BIEC na época, eles me chamaram pra ir pra BIEC. Então, eu acho que você pode ir planejando seus movimentos, mais sem... Na verdade, acho que o mais importante é você perceber as oportunidades quando elas aparecem. E sempre teve, tem um norte, assim, de coisas que você quer fazer, de coisas que você acredita, de direcionamento e as coisas vão aparecendo e vão se encaixando nesse grande rumo, assim, né? É, porque eu comecei a trabalhar com um produto que era a carne, né? na parte comercial, vendendo carne lá fora. Depois eu vim trabalhar pra indústria brasileira aqui, na... Que produzia essa carne que exportava pra... Então, eu usei o que eu aprendi lá na ponta, na parte comercial, eu usei no meu trabalho dentro da BIEC. Depois, o que eu conhecia da indústria e da parte comercial, eu usei no GTPS, que aí era um trabalho de cadeia, você resolveu os gargalos da cadeia, porque você sabia como isso refletia lá na ponta, né? E eu tô usando isso tudo agora pro trabalho que eu tô fazendo, que aí deixou de ser uma cadeia só, mas você trabalhar com uma região inteira. E aí envolvendo também, porque dentro da paisagem, o que acontece com a pecuária influencia na soja, influencia na conservação de floresta. Então, realmente, parece que foi tudo planejado, que tudo se encaixa, mas talvez eu tive a sorte dessas oportunidades irem aparecendo à medida que eu progredia. A sorte é o que você falou, a sorte é a preparação com a oportunidade. Fala uma coisa, como é que você mede o sucesso? Então, eu acho que o sucesso não é uma receita única pra todo mundo, e nem deve ser. Você tem pessoas, a gente falou no agrotalento muito de empreendedorismo, e você tem pessoas que nasceram pra ser empreendedoras. Você tem pessoas que nasceram pra ser excelentes pesquisadores, por exemplo. Você tem pessoas que tem outros talentos. Então, eu não acredito que você consiga medir só o sucesso com base em um critério, quanto dinheiro o cara tem, ou quanto ele é reconhecido, famoso, mais eu acho que cada um é capaz de definir qual que é o sucesso que ele quer pra ele. O sucesso pra mim é conseguir trabalhar no que eu gosto, no que eu quero aqui. É lógico que você ter uma vida confortável financeiramente ajuda sempre. Trabalhar no que você gosta é trabalhar com uma coisa que esteja alinhada com o seu propósito. É isso? É. É. Uma coisa que você acredita, você estar trabalhando no que você acredita é muito bom. Entendi. O Matias está participando bastante aí. Muito bom. Fernando, o que que... Vamos voltar nesse tema de propósito. O que que você tirou? Conta mais dessa... Porque isso é uma coisa... tão importante, tão valiosa e no nosso meio, relativamente pouco falada, né? No agro, a gente fala pouco disso. Do meu propósito profissional, do meu propósito de vida, do propósito do meu negócio, do propósito da minha fazenda. Você contou um pouco aí da sua experiência no agrotalento, como que isso te ajudou a encontrar o propósito, de como que isso reforçou a importância disso. Fala mais um pouco sobre isso, da sua experiência disso, de coisas que você tirou do agrotalento, de coisas que você viu no agrotalento, de coisas que você pensou e construiu a partir disso. Acho que esse é um tema bem valioso e muito legal de ver você falando, de ver você fazendo mais do que isso, né? você tomou uma série de mudanças na sua carreira, tipo, mudar com a família inteira de São Paulo para Cuiabá não é fácil, tem uma série de, envolve uma série de coisas. Conta um pouco sobre isso aí. eu acho que a parte mais difícil é você descobrir o seu propósito, né? Eu acho que o propósito junta aquilo que você, o seu aprendizado, as coisas que você aprendeu durante a vida, um trabalho onde você pode aplicar esse conhecimento, mas também que essas duas coisas façam sentido para você, né? Então, para mim, assim, essa coisa de trabalhar com desenvolvimento rural, com a paisagem rural, né? Porque eu vivi isso, minha infância toda, né? Conheci lugares extremamente pobres e que depois, assim, o agronegócio foi o que acabou sendo a única oportunidade de desenvolvimento para várias dessas regiões, né? Se você pegar o sul do Piauí, o que era quando eu morei lá e o que é hoje, o oeste da Bahia, aqui no Mato Grosso, regiões aqui, então, eu estou lidando com provavelmente a única janela de oportunidade e de desenvolvimento que essas regiões vão ter, né? E para mim é um prazer estar trabalhando com isso, né? Você ajudar esse processo de desenvolvimento e com a vantagem de que isso no Brasil, como é, o Brasil tem uma história de ocupação relativamente recente, você tem a oportunidade de desenhar essa paisagem, né? Conservar o que deve ser conservado, produzir onde tem que produzir, restaurar o que foi degradado, a gente tem a chance de conseguir fazer isso enquanto a gente tem grande parte de ativos ambientais preservados, né? Então, você está falando aí de causar impacto positivo, né? Sendo ajudar a preservar ou ajudar a desenvolver, ajudar a construir, ajudar a crescer, isso é muito legal, né? É o PCI do Mato Grosso, né? É produzir, conservar e incluir. Então, se você consegue fazer isso, trabalhar com desenvolvimento... Só conservar e não produz e nem inclui ninguém é um fracasso, até porque não vai sustentar, né? É. Então, assim, eu... eu acho que eu encontrei esse propósito, né? Para mim, o que eu quero fazer agora é trabalhar com desenvolvimento rural. Não é uma coisa que, quando eu formei na faculdade, eu sabia, eu quero trabalhar com isso. Que legal. É uma coisa que você vai construindo, né? Que é baseado nas coisas que fazem, que você colocou, que fazem sentido para você, que você acredita e também baseado no seu aprendizado e nas suas experiências à medida que você vai trabalhando, não é isso? É. E eu acho que, como eu falei, o agrotalento foi um empurrão ali que me ajudou a enxergar isso, né? Mas... E até é engraçado, né? Quando eu vim para cá fazer a primeira entrevista para o trabalho aqui, vim conversar com os secretários aqui do Estado, no aeroporto eu encontrei o Tejom. O Tejom que eu tinha assistido, né? Na turma do Agrocalento. Eu falei, ó, Tejom, estou me chamando para vir aqui para o Mato Grosso. O que você acha? Ele falou, ué, por que não, né? É um novo Brasil que está nascendo aqui. Com certeza. E é isso mesmo, né? É um negócio completamente novo, o trabalho é novo, mas o Mato Grosso é um Estado novo onde você pode construir essa estratégia toda, construir esse esse desenvolvimento sustentável. Então, muito legal, Fernando. Eu quero terminar chamando para a ação, assim, o que que você, qual que é um desafio que você convida quem está te assistindo a fazer? Alguma coisa que a pessoa possa começar a colocar em prática até o final da semana que vem, alguma coisa que vai tirar da zona de conforto e alguma coisa que você acredita que se ela fizer, ela de alguma forma vai ficar melhor. Qual que é um desafio que você dá para quem está te assistindo aí colocar em prática e entrar em campo e fazer acontecer? Eu acho que seria interessante fazer esse exercício, né? O que que você aprendeu ao longo da sua vida? Então, acho que não só a partir da faculdade, mas o que que tua família te ensinou, os lugares onde você morou te ensinaram a sua carreira profissional até agora, então você tem todo um acúmulo de aprendizado, né? Então, você pensar, bom, o que que foi tudo que eu aprendi, né? Tem essa coerência, onde é que eu posso aplicar esse conhecimento todo e que esteja alinhado com o que eu acredito que seja meu propósito, né? Ah, eu quero trabalhar pelo agro-brasileiro, eu quero trabalhar pela minha fazenda, eu quero ajudar o desenvolvimento da minha região, então, não sei, talvez seja um exercício importante você tentar pensar um pouco no seu aprendizado todo e aí você começar a buscar essas oportunidades, onde é que eu posso usar isso? Porque uma hora a oportunidade aparece, que aconteceu comigo, que aí também não sei se foi sorte, mas eu acho que sempre vai aparecer alguma coisa, né? E aí, a hora que aparecer a oportunidade, você conseguir montar no cavalo. Muito bom, eu... Fala aí, desculpa. Não, já acabei. Eu gosto demais disso, assim, eu acho que você fazer uma autoavaliação, uma auto-reflexão, inclusive fazer isso com frequência, fazer isso rapidamente todo dia, fazer de uma forma mais organizada toda semana e em grandes... Mês, trimestre, ano, fazer isso também de uma forma mais organizada e se perguntar, né? O que eu aprendi? O que eu sei? O que eu tenho? O que eu sou? No sentido de... O termo que eu uso é ativos, né? Mas é o que você tem de bagagem e você... Avaliar isso é uma coisa que você... E quando você começa... Se você fizer isso escrevendo, você começa a escrever e você... Você escreveu três, quatro, cinco coisas e começam a aparecer outras coisas, porque a sua cabeça vai se ativando e você vai visualizando outras coisas. Isso é muito legal e todo mundo que eu recomendo e que faz isso, que eu conheço que fez isso, começa a ter uma clareza muito maior da situação que está, para onde que é aí, o que pode fazer, o que consegue fazer. Então, muito legal essa sua dica aí, esse seu desafio, a pessoa fazer esse inventário de aprendizados e de entender mais onde que ela está hoje. Não, eu acho que você conseguir tirar as coisas boas, porque pode ser que muitas fases da vida você estava mal, estava atravessando crise, mas sempre tem alguma... Alguma coisa boa você aprendeu dali também. Então, não se apegar às mágoas e ressentimentos, mas você tirar a parte boa. O jeito que eu faço isso é, eu faço duas perguntas. O que está funcionando? O que deu certo? O que está funcionando? O que está indo bem? E aí, eu estou sempre me perguntando isso de uma forma estruturada diária e semanalmente. E se você fizer semanalmente no final do ano, você vai ter feito 52 vezes isso. e se você olhar por escrito isso, você tem um manual de você, o que deu certo no ano inteiro. E o outro lado não é o que não está funcionando, é aonde você precisa de apoio e de suporte. O que você precisa de apoio e de suporte que pode ser do seu chefe, da sua empresa, do seu negócio, da sua mulher, do seu marido. Você ter esse... Onde você precisa de suporte é uma coisa que dá uma clareza muito boa. Fernando, muito obrigado, muito legal bater esse papo com você. Deixo para você dar um último recado aí. O que as pessoas podem falar com você se eu te encontrar em um aeroporto de Cuiabá? Qual é a pergunta que eu tenho que falar para você? Qual é o assunto que é legal eu ir falar com você? Eu acho que o que a gente está tentando fazer no Mato Grosso é inovador em muitos sentidos. É uma visão nova sobre sustentabilidade que não é só você garantir um produto, garantir uma origem, mas você garantir o desenvolvimento todo de uma região. Eu acho que vai ser legal as pessoas acompanharem um pouco para saber se está funcionando ou não, se está dando certo ou não. Eu acho que é bastante aplicável em várias outras regiões do Brasil e do mundo. Já tem iniciativas parecidas em outros lugares também. Maravilha! A próxima vez que eu te encontrar ou qualquer pessoa que assistiu essa conversa aqui te perguntar como está indo o PCI. É isso? É isso aí! Maravilha! Fernando, muito obrigado! Muito bom bater esse papo com você! Sempre é um aprendizado ou é uma oportunidade estar com você! Obrigado mesmo! Valeu, Miguel! Obrigado! Um abraço! Tchau, tchau!